Amém. 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 No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em nós No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome No Teu nome, no Teu nome, Jesus No Teu nome, no Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome, Jesus No Teu nome, Jesus Há poder e vida em Teu nome, Jesus No Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, em Teu nome, no Seu nome, no Seu nome, Jesus, a poder viver em Teu nome, O Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, 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 Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, 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 Jesus A poder, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, o Seu nome, Jesus A poder, o Seu nome, 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 o Seu No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome, No Teu nome, Jesus A poder e vida eternamente No Teu nome